Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Olá a todos. Me chamo Salomão. O relato a seguir aconteceu há muito tempo atrás, com meu avô. E segundo ele, isso ocorreu quando meu pai Caleb ainda era recém-nascido. Então vou tentar contar do mesmo jeito que ele me contava. Me chamo Afonso e me casei muito novo com minha esposa Vera. Meu casamento na época foi algo arranjado. Nossos pais eram muito amigos e Vera tinha uma pequena terra a ser herdada e precisava de alguém para ajudá-la a tomar conta de tudo. E com a conversa entre nossos pais, no fim, acabamos tendo que nos casar. Éramos dois desconhecidos. E mesmo após alguns dias de casamento, a gente mal se falava. Mas ao decorrer de meses, começamos a conversar e tentar conviver. Na verdade, não havia briga entre nós, já que éramos dois estranhos. Mas também já estávamos casados. Então tínhamos a escolha de permanecer como estranhos ou tentar investir em nossa relação. Apesar de recém-casados, tanto meus pais quanto os sogros cobravam netos, o que era impossível, já que eu e Vera dormíamos em quartos separados. Mas ninguém sabia disso. Só que com a convivência surge o carinho. E acabamos nos apaixonando. E conseguimos, enfim, consumar nosso matrimônio. Na verdade, Vera tinha o sonho de ser mãe. E após tantas tentativas, eu até cheguei a pensar que o problema poderia ser comigo. Eu conversava com minha esposa e dizia que tudo seria no tempo de Deus. Eu tentava consolar ela de todas as formas. E com o passar dos anos, Vera já tinha desistido de ser mãe. Então, por muitas vezes, ela se dedicava ao máximo, aos nossos sobrinhos. Nós já estávamos casados há oito anos. E em uma manhã, Vera começou a passar muito mal. Esmaiava quase todo momento, além de reclamar de enjôos constantes. Naquela época, principalmente no interior, era bem difícil ter acesso a um médico. Então chamamos o Benzedor, que morava ali naquela região. E ele confirmou que Vera estava grávida. Ela ficou bastante relutante. E disse que isso era impossível. O Benzedor foi firme sobre a gestação. Mas me aconselhou que tivesse o máximo de cuidado com ela. E devido à demora de, enfim, engravidar, todos os sinais eram que ela sofria riscos de perder o nosso filho. A qualquer momento. Atento aos conselhos do Benzedor, eu não deixava a Vera fazer nada. Ela teve muitas complicações na hora do parto. Mas graças a Deus, após dois dias de trabalho de parto, nosso filho Caleb nasceu. Eu nunca imaginei que amaria alguém com tanta intensidade. E estava feliz por finalmente ser pai. O primeiro mês de vida de nosso filho foi bem exaustivo. O desafio de sermos pais estava sendo algo muito maior do que imaginávamos. Apesar de tanto cansaço, cada gracinha que nosso filho fazia compensava por todo cansaço. No segundo mês, já estávamos mais acostumados com a nossa nova rotina. E conseguimos até ter um sono melhor. Em uma certa noite, acordei com Vera me chamando. A primeiro instante eu achei que ela precisava de alguma ajuda com o bebê. Mas ela disse que parecia ter alguém rondando a nossa casa. O que achei uma loucura, pois nós morávamos bem distante e isolados em um sítio, que não tínhamos vizinhos. Então, seria bem provável alguém estar ali durante a noite. Mesmo assim, eu fui conferir que não vi ninguém lá fora. Achei que Vera tivesse tido algum pesadelo. E acalmei ela. A mesma coisa se repetiu por várias noites. E isso até virou motivo de discussão. Eu dizia que era impossível alguém estar rondando a nossa casa, pois ali era um local de muito difícil acesso. Vera dizia que não estava louca. E que escutava assim alguém do lado de fora de nosso quarto. Mesmo eu estando com raiva, Vera nunca tinha sido uma esposa que tinha me dado trabalho. Em tantos anos juntos, ela nunca reclamou de nada. Então eu decidi que iria passar a noite em claro, confiar na minha esposa e averiguar essa situação. Na noite seguinte, eu não dormi e fiquei esperando. E logo percebi que Vera estava falando a verdade. Logo depois das duas da manhã, escutei passadas bem pesadas, que pararam quando chegou ao lado de fora de nosso quarto. De nosso quarto. Kaleb começou a chorar. E logo que fui pegar ele, escutei um grunhido e achei bem estranho aquele barulho. E ao entregar meu filho a Vera, eu peguei um facão e fui ver o que estava do lado de fora de nossa casa. Quando eu abri a porta, fui até ao lado da casa e gritei, perguntando quem estava ali. Eu confesso que não acreditei no que vi e achei que meus olhos estavam me enganando. Não era uma pessoa que estava rondando nossa casa, e sim uma coisa, que não sei explicar direito o que era. Na mesma hora, eu voltei correndo para dentro da casa, e fechei a porta o mais rápido possível. Vera escutou o barulho e perguntou o que estava acontecendo. Nosso filho começou a chorar ainda mais. E em meio a tudo isso, aquela coisa começou a se jogar na nossa porta. Eu pedi à minha esposa que trancasse o quarto com nosso filho. Enquanto eu tentava resolver aquela situação. As investidas foram bem fortes, e eu pensei que a porta ia ceder a qualquer momento. Aquilo conseguiu quebrar uma parte da porta, e sua cabeça passava. Eu fiquei horrorizado quando vi aquela criatura. Parecia até que os portões do inferno haviam sido abertos, e aquilo tinha saído de lá. Mesmo lembrando muito ser um cachorro, ficava de pé como um homem. Era todo preto, e coberto de pelos. À medida que Kailab chorava, eu percebi que a criatura ficava mais irada. Eu tinha somente um facão na mão, e só tentava atingir aquela coisa o máximo que conseguisse. E como sua cabeça estava atravessada na porta, eu consegui o atingir e machucar. E após alguns golpes, consegui acertar um de seus olhos. E aquela fera finalmente recuou. Com um baita buraco que tinha deixado em nossa porta, eu só pensava que teria que defender minha família, mesmo que custasse a minha vida. Apesar de estar com um dos olhos machucados, aquilo ficou em pé em frente à porta, e continuou batendo, e se jogava com muita força. Após muitas tentativas, aquilo parou, e tudo ficou em silêncio. E quando eu pensei que aquele pesadelo tinha acabado, escutei os gritos de Vera, vindo de nosso quarto. Aquele bicho estava tentando agora entrar pela janela. Acho que pelo fato de nossa janela ser do modelo veneziana, aquilo dificultou sua invasão. Ele metia seus braços enormes e garras afiadas pelas brechas. Sem nem pensar, entrei no quarto. E consegui acertá-lo. E aquilo urrou de maneira assustadora. Eu não sabia por onde aquilo viria. Mas pelo fato de ter machucado seriamente ele, senti que aquilo se afastou de nossa casa. E mesmo não dormindo pelo resto da noite, aquilo não voltou. Fiquei aflito com tudo que passamos. E decidi com minha esposa iríamos para a casa de seus pais. Pois com toda aquela destruição, nossa casa não era mais um local seguro. No dia seguinte, fomos para a casa do meu sogro e contamos tudo o que havia acontecido. Segundo ele, haviam criaturas que sentiam o cheiro de recém-nascido e que tinham preferência por se alimentar desses bebês. Apesar de ouvir tudo aquilo e que em outra circunstância, para mim, pareceria loucura, eu não podia explicar o que tentou invadir a nossa casa e não poderia desacreditar nas palavras do meu sogro. Por motivos de segurança, não voltamos para a nossa casa. Minha esposa tinha muito medo que algo acontecesse com nosso filho e ficou decidido que venderíamos aquelas terras e nos mudamos para mais próximos de nossas famílias. Confesso a vocês que não sei o que tentou invadir a minha casa aquela noite e nem o motivo. Só espero que ninguém mais passe pelo terror que eu passei. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.